Olá, salve, salve, entrando no ar, o primeiro Estação Cultura da Semana, ao vivo pelo Sinal Digital da TVA e também pelo nosso site. E no programa desta segunda-feira, vamos falar sobre o seminário O Divã e a Tela, que agora em 2019 comemora 19 anos. Também vamos saber quais são as dicas de livros do escritor José Francisco Botelho e como será a oficina de poesia ministrada pelo Marcelo Martins Silva. E o Felipe Azevedo faz a música do Estação Cultura de hoje. A programação deste ano do seminário O Divã e a Tela inicia nesta sexta-feira com o filme Thelma e Luiz de Ridley Scott. Neste encontro, o debate será conduzido pelo psicanalista e crítico de cinema Enéas de Souza e também pelo psicanalista e autor Robson de Freitas Pereira, que está aqui comigo e a gente conversa agora. Seja bem-vindo ao Estação Cultura. Parabéns pelo projeto chegando ao seu 15º aniversário. Exatamente. Muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês porque nos acompanham, nos dão força desde o primeiro ano de seminário, que foi em 2004. Bom, sempre concorridas essas sessões, porque justamente traz essa questão de pensar a psicanálise e o cinema, mas sempre pensando justamente nisso, trabalhando o cinema sempre como um produto cultural. Não essa ideia de trabalhar, fazer a análise de um personagem ou trabalhar na questão assim, é outra abordagem. Exatamente, porque nós consideramos que o cinema serve para ajudar a nossa formação, a formação do psicanalista, como de qualquer profissional voltado para a área de humanas, ou seja, tem que estar, como dizia o Drummond, aculturado, a sua cultura tem que fazer parte da sua formação. E essa é a nossa ideia. Nada de fazer psicanálise aplicada, seja ao filme, aos personagens, para tentar tirar algum tipo de psicopatologia. Não se trata disso, até porque, já diziam os nossos mestres, não se interpreta personagens que estão no papel ou na tela. Isso serve para nos interpretar, ou seja, é aquela via que vem para nós. Nós podemos nos interpretar e pensar sobre a nossa vida a partir do filme, a partir daquilo que os personagens estão nos ensinando, digamos assim. Bom, a partir disso também, o sucesso dessas sessões, desse seminário, que também atrai não só o público ligado à psicanálise, também como outros profissionais e também o público geral, né? Exatamente. Isso vem sendo uma característica desses anos. Ou seja, os profissionais ligados à área psi, digamos assim, acabam se dividindo com gente que vem da arquitetura, do próprio cinema, do jornalismo, do direito. Quer dizer, diversas áreas. Primeiro, que amam o cinema e que gostam da psicanálise e que também se interessam por a nossa cultura, que me parece uma coisa fundamental nesse momento, né? Bom, a gente tem imagens para mostrar aí do filme que abre esse ano de 2019, que é um filme que também dá para se pensar principalmente numa psicologia social, né? Para pensar muito a sociedade também, não só o indivíduo nesse momento, né? Sim, é um filme que tem mais de 25 anos e é considerado o primeiro filme feminista, por assim dizer, que Hollywood produz. Ele é uma ideia de uma roteirista, né? Que se une com uma produtora e, não curiosamente, resolvem chamar o Ridley Scott para dirigir. E ele dá uma entrevista dizendo que ele há muito tempo pensava em dirigir um filme. Como é que seria fazer um filme por mulheres, para as mulheres e com uma ideia, claro, é um road movie, para aqueles que se lembram de como é que é o plot, né? A história do filme são essas duas mulheres que se encontram, que são amigas e que saem viajando e enfrentando todas as peripécias da vida. Mas, essa ideia de que tem mulheres protagonizando e que elas são o cerne e a sua problemática é a questão central do filme, é o que nos pareceu suficientemente atual para a gente passar e fazer com que pudéssemos retomar essas discussões. Que são tão atuais hoje, né? Feminismo, a liberdade das mulheres, a sua possibilidade de autonomia, a sexualidade das mulheres poder ser exercida também. Quer dizer, retomar essas discussões atualizadas hoje, né? Bom, e essa é a largada para a edição 2019, que aí acaba acontecendo nessa sexta-feira, dia 26 de abril, a partir das 19 horas, com a entrada franca. Mas aí, retoma as sextas-feiras, sempre a primeira sexta-feira de cada mês, isso? Na verdade, a gente tenta fazer a primeira sexta-feira, ou seja, uma vez por mês, na sexta-feira, a partir das sete horas, o formato é esse, né? Ou nós estamos na coordenação, mas temos sempre convidados, né? Que vêm da música, do cinema, das artes plásticas, para poder nos ajudar na discussão e poder contribuir também. E, claro, com as pessoas que estão aí, que é sempre o ideal de poder conversar, né? Então, retomando aí, o seminário O Divã e a Tela, nessa sexta-feira, com o filme Thelma e Luiz, a partir das 19 horas, o debate com o Enéas de Souza e o Robson Freitas, que está aqui conosco, lá na sede da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, na Rua Faria Santos, 258, a entrada é franca, como eu disse, sempre concorrida às sessões, então é só chegar antes lá para garantir a sua entrada, certo? Claro, entrada franca e amiga, como a gente costuma dizer. Robson, obrigado pela tua presença e parabéns pelo evento, pelos 15 anos de sucesso do evento, certo? Muito obrigado. E até a próxima aí. Tamborilhando canções, violão com voz. É o mais recente trabalho do compositor, violonista e cantor Felipe Azevedo, que participa do musical Évora, desta quarta-feira. A gente ouve um pouco do que será apresentado na Sala de Música do Multipalco Eva Soffer, aqui no Estação Cultura, agora e logo depois a gente conversa com o Felipe. Por favor, Felipe, contigo. Com licença. Com licença. Com licença. Amém. 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 Daqui a pouco tem mais música com o Felipe Azevedo, agora a gente fala um pouco sobre poesia. O fazer poético como elemento estimulador da criatividade. Esse é um dos objetivos da oficina A Poesia é um Atentado Celeste, que será ministrado pelo poeta e professor de literatura e língua portuguesa Marcelo Martins Silva. E é com ele que eu converso agora sobre o encontro que faz parte da programação do Fest Poa Literária que está começando em breve. Seja bem-vindo, Marcelo, aqui na Estação Cultura. Bom, vamos falar um pouco então sobre essa oficina. É difícil falar sobre uma oficina para fazer poesia algo tão subjetivo. Então, como trabalhar essa subjetividade, como instrumentalizar essa subjetividade, Marcelo? Bom, primeiro agradeço o convite. E essa oficina, ela partiu de uma ideia que é justamente de uma leitura que eu fiz sobre o que era poesia. E essa definição, então, ela era dada por outros, muito por outros poetas. E então tinha justamente coisas muito subjetivas, coisas muito pessoais e desde definições que eram muito teóricas. E aí então que eu parti dessa ideia de, através dessa prática, a gente poder também discutir o que é poesia. Porque também, no fundo, eu acredito, ninguém ensina ninguém a fazer poesia. Não tem uma receita. Mas ela foi muito pensada em quais as possibilidades, como é que a gente pode trabalhar esse texto. Então, através de algumas práticas. E se dirige também tanto a quem só aprecia, como a quem também escreve. Uma ideia, já trabalhando ou cruzando com o que tu faz, tem essa possibilidade também de, já, a tua prática também ser um caminho, passa muito pelo que está na volta também. A tua poesia tem um pouco dessa característica de transformar muito o entorno também, de ser esse filtro também. Sim. Para mim, a minha prática, então, poética, ela vem desse contato com a realidade, com aquilo que, com o meu estar no mundo, como se dá. Então, com a minha, essa posição subjetiva é atravessada também por esse, que é esse indivíduo no mundo. Então, quem eu sou, a minha identidade, várias outras identidades, então, que me formam, que se cruzam. Então, o fato disso, de ser um sujeito negro, de ser, estar aqui em Porto Alegre, a relação com essa cidade. Então, ela também vem muito dessa relação com a realidade. E aí, na oficina, tu tem alguns temas, e esses temas têm títulos super poéticos também, né? Tipo esses teus módulos, né? Sim, sim, sim. Todos os módulos, eles, desde o título, né? O título da oficina, ele vem de um verso do Vicente Uidobro, que é um poeta chileno. Então, o que ele fala, né? A poesia é um atentado celeste. E aí, o primeiro módulo era justamente a gente discutir o que é poesia, de onde vem essa definição. E eu peguei um verso do Ali Salomão, que ele fala, né? O caos como um jogo de armar. Então, onde cabe tudo na poesia, mas, ao mesmo tempo, ele não é só esse fazer automático e, digamos assim, por automatismo e espontaneidade, né? É preciso armar aquilo. Daí, outro módulo, também, do Ali Salomão, onde ele diz que todas as coisas perdem as vírgulas, né? Então, pensar na questão das rimas, da sonoridade, do ritmo, né? Então, dessa... Por isso a questão das vírgulas, né? Dessa cadência, né? Aliás, né? A possibilidade de usar ou não usar, né? E aí, outro título é do Herberto Helder, né? Que eu adoro, que ele diz, né? O que diz lá embaixo essas violentas e majestosas palavras dos poemas, né? Então, a gente pensar essas imagens poéticas, como são, né? E aí, por fim, esse, eu repito, né? Que a poesia é um atentado celeste, né? De pensar, justamente, de onde é que sai essa matéria poética. Então, ela pode sair de tudo, dessa relação com o mundo, né? Com o estar no mundo. Essa oficina, com o Marcelo, a poesia é um atentado celeste, ela vai ser ministrada no dia 30, a partir das duas da tarde, no Centro Cultural da URGS, que fica lá, né? O Doro... Bom, enfim, o endereço, a gente vai estar ali, mas o importante é ler, é que é no Instituto Cultural da URGS, né? E as inscrições são gratuitas. E vai ser no dia 30. No dia seguinte, o Marcelo vai estar lançando o livro de onde vem as palavras que ele fala, vem... De onde vem vão estar expressas também nesse livro aqui. Fala um pouco sobre o lançamento do livro, por favor, Marcelo. Então, o lançamento do livro, ele ocorre aí dentro da programação do Fast Poa, lá no Agulha, no dia 1º de maio, das 17 até... das 17 às 19. E, então, vai ter, né? Um bate-papo lá, vai ter sessão de autógrafos, né? O livro é lançado, editado aí pela figura de linguagem, né? E um livro, pô, especial aí, muito especial pra mim. Excelente. Então, em primeira mão, o lançamento logo após a oficina. Não necessariamente precisa participar da oficina pra participar do lançamento. Então, faça as duas coisas, se for possível. Mas também, lá no facebook.com, Fast Poa Literária, ou Fast Poa, só dá uma pesquisada lá, tem parte da programação, já tá por lá. Te inscreve e acompanha o que tá acontecendo, várias coisas legais vão estar acontecendo durante a Fast Poa, entre elas, a oficina e o lançamento do livro O que Carrego no Ventre do Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela tua presença aí. Obrigado. Até a próxima, certo? Bom, agora uma nota triste, né? As artes plásticas gaúcha perdeu ontem um dos mais importantes gravuristas. O Danúbio Gonçalves morreu na madrugada de domingo, aos 94 anos. Com obras em acervos de museus de arte contemporânea em todo o país, Danúbio Gonçalves marcou a história da arte desde jovem. O artista fez parte do grupo de Bagé, responsável por introduzir a arte contemporânea no Rio Grande do Sul. Nos anos 50, iniciou os clubes de gravuras do Estado, o que o fez reconhecido nacionalmente. Também é desta época a série Charqueadas, que pela primeira vez trouxe o realismo cru do homem do campo e da matança de gado. A série rendeu o reconhecimento internacional a Danúbio. A gente faz um pequeno intervalo agora e volta rapidinho para falar sobre livros e ouvir um pouco mais da música do Felipe Azevedo. Estação Cultura de volta agora para falar sobre livros e literatura. E vamos saber quais são as dicas de leitura do jornalista e escritor José Francisco Botelho, indicado ao Prêmio Assorianos de Literatura da categoria Conto com a Obra Cavalos de Cronos. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Então já vou puxando aqui os exemplares e começamos com este aqui, por favor. Bom, obrigado pelo convite, obrigado por me receberem. Eu escolhi primeiro esse livro que aqui no Brasil é conhecido por outro título, esse é O Corcundo de Notre-Dame. Em francês é Notre-Dame de Paris. Eu trouxe a Edson Coutinho, que é em francês. O título em português é um pouco enganador, porque, na verdade, o livro não é só sobre o Corcundo de Notre-Dame. Ele, na verdade, é uma recriação da Paris do século XV, da Paris no fim da Idade Média. Eu trouxe o livro em homenagem à Catedral que herdeu agora, na semana passada, como todo mundo sabe, que é a Catedral de Notre-Dame, que aparece na capa aí. Bom, e a ideia de trazer também na língua que ele foi, na qual ele foi escrito também, é porque também, não só por um preciosismo, mas também tu trabalha como um tradutor também, tem essa questão. Sim, sim, sim. O livro tem em português. Ele existe em português por várias editoras, né? Mas eu resolvi trazer essa edição até para lembrar que o nome em francês não é O Corcundo de Notre-Dame, é Notre-Dame de Paris. O outro exemplo, o outro livro, o título? Esse é O Mil e Uns Jazigos, do meu conterrâneo, conterrâneo do Danúmbio Gonçalves também, que faleceu ontem, o João Bosco Abeiro, nós somos de Bagé, o João Bosco é de Bagé também. Eu trouxe esse livro porque eu gosto sempre de lembrar que nem sempre o melhor da produção literária está nos grandes centros ou nas grandes editoras. Mas muita coisa boa é publicada fora, longe das capitais e longe dos grandes meios editoriais também. Então esse é o exemplo do melhor romance, eu acho que eu li, um dos melhores romances que eu li nos últimos dois, três anos. Ele é uma, ele beira um pouco o realismo mágico, né? É uma história sobre, passada na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né? O título é Mil e Uns Jazigos, porque ele conta a história de vários personagens a partir de fragmentos da lápide desses personagens. Então ele pega um fragmento de epitafio e vai reconstruindo a história dessas pessoas. É um excelente romance que eu recomendo a todo mundo. Mais um título que... Esse é o Vidas Imaginárias do Marcel Schwab, é um livro pouco conhecido no Brasil, mas é favorito de muita gente, como o Jorge Luis Borges adorava esse livro. O Marcel Schwab era um escritor francês, judeu, do século XIX, final do século XIX. E esse livro, ele tem uma característica que é sendo um livro de contos. No entanto, cada conto é passado em uma época e em um lugar diferente. Então ele começa na Grécia Antiga e ele termina na França do século XIX, que era a época do autor. Então ele tem essa característica bem particular de que ele pega quase toda a história da Europa Ocidental. Bom, e aí nós chegamos ao livro indicado ao Prêmio Açorianos e a gente também consegue estabelecer uma relação com os livros que tu também indicaste de uma certa forma, né? Sim. A questão do realismo fantástico e a questão do espaço-tempo também estão nos teus contos, né? Sim, inclusive, muita gente me pergunta quem é o Marcel Schwab desse livro aqui, porque eu dedico a ele o meu livro Cavalos de Cronos. Então, uma característica do Cavalos de Cronos é que ele é o contrário das Vidas Imaginárias do Marcel Schwab. Enquanto Vidas Imaginárias começa no passado longínquo e termina no mundo do autor, este livro começa no mundo do autor e vai recuando. Então a primeira parte se passa na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e ele vai indo para cenários cada vez mais distantes. Ele passa pela China da Idade do Bronze, pela República Romana na época da guerra contra os cartagineses, enfim, ele vai bem longe. E outra característica que também é um pouco curiosa, as pessoas geralmente me perguntam, é que esse livro, na verdade, é uma continuação de Árvore que falava Aramaico. Que é o meu primeiro livro de contos. Então, o projeto que eu tinha era escrever um livro de contos em dois volumes. Então, se vocês lembram do Jogo da Amarelinha, do Cortázar, em que você podia ler os capítulos em várias ordens diferentes. Então, esses dois livros, eles formam um todo. E ele pode ser lido, pode começar por esse e depois acabar nesse, pode ler como foram publicados. Enfim, tem várias formas, várias ordens em que os contos podem ser lidos. Mas o fato é que os dois livros formam um único livro. Coisa que poucos leitores conseguem notar, mas quem chegar até o final dos dois, acho que vai ter um relance disso. Bom, por isso, saíram por editoras diferentes, mas o importante é que conseguirem ser publicados. Na verdade, é a mesma editora. É a mesma editora. É só que ele existiu um selo da Zuc, chamado asterisco, que não existe mais. Então, agora eles são todos pela mesma editora que a Zuc. Então, estão sendo distribuídos ainda pela mesma editora. Então, boa sorte aí no prêmio, lembrando que a 25ª edição do Prêmio Açorianos de Literatura acontece amanhã, a partir das 20 horas, no Teatro Renascença. Então, o pessoal pode passar por lá e conferir quem serão os premiados. Obrigado pela tua presença aí. Obrigado a ti. Por ter aceitado o convite e boa sorte mais uma vez. Certo? Agora a gente confere um pouco mais da música do Felipe Azevedo e logo em seguida eu encosto ali para conversar com ele. Contigo, Felipe. Contigo, Felipe. Contigo, Felipe. Tchau, tchau 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 Felipe Azevedo Cordas e Canções O nome do espetáculo Que marca o musical Évora Desta quarta-feira O Felipe que participa Do Estação Cultura de hoje Tem quatro álbuns gravados Sendo que o último Tamborilhando Canções O Violão com Voz É um projeto multimídia Tá lá um álbum Um livro Inclusive E tu já tá trabalhando Um novo álbum Isso Felipe? Sim, tô em processo De pré-produção De dois novos álbuns Um livro CD Voltado mais pro universo Infanto-juvenil Que já tá em processo De pré-produção E um quinto álbum Autoral Voltado assim Pro meu público Que eu já venho trabalhando Que é o público adulto Enfim Que contempla todas as Essas camadas Mas Esse Pro público Infanto-juvenil Esse é uma novidade Uma arriscada nova Uma nova empreitada E no musical Évora Dessa quarta-feira Que o pessoal vai poder Contemplar lá É o trabalho que tu vem Desenvolvendo nesses últimos anos Várias cordas E várias vocalizações Isso Eu venho trabalhando Muito com Com repertório Trabalhando com Instrumentos de cordas Desenvolvi um projeto Retomei um projeto Meu Entre 2017 e 2018 Que era O balaio de cordas Que acabou Tendo o nome Uma noite balaio de cordas A gente teve algumas vezes Inclusive aqui no estação Com alguns convidados E foi um projeto Muito legal Que foi desenvolvido Lá no Fonfon E esse projeto Teve assim Um Um momento Legal Bacana Em que eu também Pude colocar Um pouco Experienciar um pouco Essa minha ideia De um Desse novo projeto Que vai ter muito Instrumentos de cordas Estou trabalhando Então Felipe Tempo assim Estouradaz Felipe infelizmente Então musical Évora Quarta-feira Felipe Azevedo Isso Muitas cordas Muitas canções Muita música Dia 24 de abril A partir do meio dia E 30 Entrada franca Multipalco Eva Sofer Eu fico aqui Conversando com o Felipe Vocês infelizmente Dessa vez não compartilham Conosco Da conversa A gente volta Amanhã Obrigado Obrigado A partir Das 2 da tarde Legal Valeu Tchau 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 Obrigado.